A Junta Militar no Poder, no Egito, aceitou formar um governo de salvação nacional e marcar eleições presidenciais para junho, em resposta aos protestos que pedem uma transição democrática mais rápida. O Marshal Tantaui, líder da Junta Militar, diz que já várias vezes prometeu que o exército não seria alternativa à legitimidade que o povo escolheu. O exército não quer o poder e coloca os interesses do povo à frente de tudo. Está disposto a passar a responsabilidade já, se o povo assim quiser, através de um referendo. A já emblemática Praça Taharir tem vindo a ser há vários dias palco de grandes protestos e confrontos. O governo provisório foi obrigado a demitir-se no domingo na sequência destas manifestações. Praça Taharir tem vindo a ser um governo de salvação nacional e marcar eleições presidenciais.